Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer uma tiragem de cartas para o BBB24. Está sendo revelado os nomes dos participantes para o BBB24 e hoje foi revelado os primeiros participantes do Pipoca e do Camarote. Então eu vou fazer uma tiragem aqui para ver as energias iniciais para cada um deles. Começando com o participante Pipoca, a Lady Ellen. A Lady Ellen tem 26 anos, é caixa operadora e transista de São Gonçalo do Rio de Janeiro. Vou ver aqui as energias para a Lady Ellen. E também o Camarote, M. Sim Biladem, 30 anos, cantor de São Paulo. Vamos lá então, vamos começar com a Lady Ellen. A Lady Ellen, as energias para a participação dela, as energias iniciais na participação dela no BBB24. A primeira a ser anunciada aí do Pipoca. Deixe nos comentários o que vocês acharam da participante Lady Ellen, a primeira anunciada do Pipoca. Vamos lá então, as energias para a participação dela no BBB24. As energias iniciais para Lady Ellen. Lady Ellen, 26 anos, caixa operadora e transista de São Gonçalo do Rio de Janeiro. Vamos lá então, no baralho cigano aqui. A carta do jardim, a carta da torre, a carta do buquê de flores, a carta da raposa, a carta do cavaleiro, a carta do caixão, a carta da casa, a carta da chave e a carta dos liros. Vamos ver aqui no tarô. Bom, a carta do jardim, começando aqui, é uma questão positiva, traz uma energia positiva no início. Só que já tem a carta da torre, que pode trazer um isolamento aí para a Lady Anne. Alguns podem dizer que ela vai começar um pouco afastada no início, talvez a questão de planta pode ser aí no início. Mas já tem a carta do buquê de flores, que já traz algumas questões mais favoráveis. Vamos ver aqui no tarô, depois a gente continua aqui. Vamos lá. Lady Ellen, 26 anos, caixa operadora e transista de São Gonçalo do Rio de Janeiro, do Pipoca, BBB24. Vamos lá então, aqui três cartas no tarô. A carta do louco, a carta do mundo, vamos ver aqui. E a carta do julgamento. Bom, pessoal, como eu falei, começa com uma situação um pouco até colhendo condições favoráveis, mas logo tem uma questão de isolamento. Talvez ela demore um certo tempo aí para se adaptar, vamos dizer assim, à casa. Então, isso pode trazer aí um afastamento e algumas pessoas já acharem que ela pode ser planta, tá? A carta da raposa também fala sobre a questão de esperteza, estar esperta no jogo, buscando maneiras de jogar aí para uma boa participação no BBB. Então, ela vai ter essa... vai ser uma boa jogadora. No início vai ter esse isolamento, mas ela vai ser uma boa jogadora. A carta do cavaleiro traz um final de ciclo, rapidamente. Talvez seja a questão aí de ser indicada para o paredão, alguma situação ser uma das primeiras a ser indicada no paredão. Tem uma carta aqui que são finalizações, porque ela começa até bem mais logo, terá um afastamento, e isso pode trazer para ela, talvez, ou até prejudicar ela na questão da primeira votação. E a carta da casa, exatamente isso, né? A carta do caixão é a carta da casa. Os caminhos estão abertos, mas precisa amadurecer no jogo. Então, as energias iniciais são essas. Começando bem aqui no Baralho Cigano, mas terá um afastamento, alguma situação assim. A questão da esperteza, isso pode mexer com os outros jogadores, e talvez ela seja indicada aí ao primeiro paredão, porque já tem a carta do caixão e tem a carta da casa logo em seguida, tá? No tarô, a carta do louco, se aventurando, talvez ela tenha esse conceito de se aventurar, de se arriscar bastante, e isso pode trazer benefícios para ela, mas também pode trazer situações difíceis. A carta do mundo fala sobre renovação, novo ciclo, assim como no caixão também, mas a carta do mundo renova de maneira positiva sempre, tá? Então, finaliza também uma situação de forma positiva. A carta do julgamento, talvez ela seja criticada dentro da casa no início. Tem a questão de afastamento, não serão todos que estarão próximos a ela, né? Então, isso pode trazer uma situação um pouco mais complicada para a lei de Ellen no início. Então, tem condições favoráveis, mas ao mesmo tempo ela começa com uma questão de afastamento. E aí ela já pode estar na mira para a primeira votação, tá bom? Vamos lá para o MC Bin Laden, Camarote, vamos lá! Bom, pessoal, então agora o MC Bin Laden, participante do Camarote, que foi anunciado hoje, o MC Bin Laden tem 30 anos, ele é cantor, é de São Paulo, capital. Vamos ver aqui as energias iniciais para o MC Bin Laden. Aqui no Baralho Cigano, depois a gente vê no Tarot. MC Bin Laden, 30 anos, cantor, São Paulo, SP. MC Bin Laden, cantor, 30 anos, de São Paulo, capital, do Grupo Camarote. Vamos ver aqui as energias iniciais para o MC Bin Laden. Deixem nos comentários o que vocês acharam do MC Bin Laden ser o primeiro revelado do Camarote. Já se inscrevam no canal, quem não é inscrito, deixem um like para ajudar o canal a crescer e trazer mais conteúdos para o BBB. Vamos lá então, o MC Bin Laden, as energias iniciais. 30 anos, de São Paulo, capital, ele é cantor aqui no Baralho Cigano para o MC Bin Laden, a carta do buquê de flores, a carta do cavaleiro, isso, a carta do coração, a carta da estrela, a carta da foice, a carta do rato, a carta do chicote, a carta do navio e a carta da âncora. Bom, pessoal, aqui começando com a carta do buquê de flores, a carta do cavaleiro e a carta do coração. Vai ter uma situação bem favorável no início para ele, conquistas, talvez ele ganhe já alguma prova inicial já. Alguns cortes que talvez tragam um desgaste para ele dentro da casa, da participação com os outros participantes, a carta da foice e a carta do rato. Mas ele começa bem, com conquistas também, muito bem, o cavaleiro trazendo situações favoráveis, vai ter uma certa preferência do público no início já, tá? O MC Bin Laden. Vamos ver aqui no tarot, três cartas para o MC Bin Laden, 30 anos, cantor de São Paulo, capital, MC Bin Laden, foi anunciado, primeiro anunciado aí do camarote. MC Bin Laden aqui no tarot, três cartas no tarot para MC Bin Laden, a carta da força, a carta do enforcado e a carta do julgamento também. Bom, muitas críticas, muito julgamento, muitas questões aí de indecisões e isso pode ser dentro da casa, talvez ele se sinta até prejudicado em algum momento, né? Mas a carta da força traz muita vontade, muita resistência para o MC Bin Laden, então vai ter uma boa participação, vai começar bem, talvez até conquiste uma prova aqui já de início, começando com a carta do buquê de flores, a carta do cavaleiro e a carta do coração. São desgastes, devido a algum código que ele vai fazer dentro da casa, talvez escolha um grupo, alguma situação assim, ou alguma escolha que ele faça lá, vai trazer desgaste, pode ter brigas também. E o MC Bin Laden, com a carta do navio e a carta da âncora, ele pode ter uma boa participação e durar, vamos dizer assim, nessa participação dele, no BBB 24, a carta da âncora fala uma fixação, algo que vem de uma forma estagnada, de uma forma positiva, é claro, e a carta do navio também um longo prazo ainda, então ele pode ficar bastante tempo no BBB 24, só que vai ter uma situação muito forte de desgastes e brigas dentro da casa. Conquista já de início, como eu falei, pode já aí vencer uma prova, uma situação assim, as energias iniciais, então para o Bin Laden do camarote. E no tarot, como eu falei, a carta da força é a insistência, brigando bastante, lutando, tendo muita força dela, ele vai ser um participante muito forte, talvez se sinta prejudicado dentro da casa por algumas situações até de julgamento, de críticas, mas uma boa participação no geral, tá bom pessoal? Bom pessoal, então era isso, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal, se vocês gostaram, deixa um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer, se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom pessoal? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!